Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, como combinado eu trouxe o Lorenzo, a gente vai estar batendo um papo e falando sobre um assunto que eu tenho recebido muitos e-mails de quem está acompanhando o canal e o meu blog, sobre o custo de vida na Itália. Eu quero falar um pouco de tudo, porque até hoje eu falei sobre o custo de alimentação e eu pensei em falar o custo de vida geral da Itália. Vamos começar por partes, eu estou até aqui com uma folha para não esquecer de nenhum detalhe, pensei em começar falando sobre a moradia. Lorenzo, quando alguém vem comprar uma casa ou alugar, em base a que? Como começa, como é classificada as casas na Itália? Os apartamentos geralmente são classificados em base ao número de locales, ou seja, monolocale, bilocale, trilocale, etc. E também em base à metratura, porque quando você vem em uma casa, se faz em função da metratura quadra do apartamento. Então, monolocale seria um cômodo só, como o kitnet no Brasil, que seria uma sala, uma sala com cucina, letto com sala e banho. O banho não é considerado monolocale. O banheiro é um acessório, não é? Então, tem a bilocale, que seria a sala, geralmente, a sala, a cucina, sempre em cima, e depois é a uma estança da letra. O quarto. E assim, consequentemente, trilocale, seriam dois quartos. Um detalhe importante, que pelo menos para mim foi uma surpresa quando eu cheguei aqui, é que nas casas italianas é muito difícil encontrarmos um ambiente de lavanderia. Então, por exemplo, a minha máquina de lavar roupas fica na cozinha. A maior parte coloca dentro do banheiro. Para secar roupas, fica no varal, no terraço, fora de casa, ou no jardim, depende. E no inverno, que é abaixo de zero, a gente coloca as roupas, o varal de roupas, que é no chão, esse varal, não é pendurado no teto, próximo ao aquecedor da casa, tá? Então, tem mais esse detalhe, a não ser que você tenha um quarto sobrando, e aí você, então, passa de dispensa, né? Para poder estar passando roupa, fazendo os afazeres domésticos. Por exemplo, um mundo local custa mais ou menos quanto? Então, o custo depende, obviamente, da posição e também da cidade, da zona, né? Da zona, sim, porque existem cidades como Milano, Roma, que são muito industriais, onde a qualidade de vida é muito alta e, digamos, custam mais do que uma cidade como a nossa, que é já uma cita pequena, digamos, de província, de província, de província na nossa cidade. É uma cidade importante, acaba custando mais, né? Se ela é turística, se ela é conhecida, se o apartamento também, dentro do centro histórico, o custo será muito mais alto, apesar das casas serem antigas, e sendo antigas, elas vão trazer mais problemas, né? Se ela é de gás, de aquecedor, e mesmo assim, sendo próxima ao centro histórico, ou até mesmo dentro do centro histórico, ela vai custar muito mais do que se ela fosse da periferia fora do centro da cidade, um pouco afastada. Porque é muito valorizado o valor histórico aqui do apartamento. Hoje, são os apartamentos todos afrescados, são impressionantes. É, em casas, com pinturas, com tudo, que pelos anos as pessoas, em respeito, não cancelam isso, proprio pelo valor histórico. Mas a parte fundamental da casa funcionar, acaba trazendo muitos problemas. Bom, mas ao mesmo tempo fica perto de tudo, né? Porque estão no centro. Invece, aqueles, digamos, de periferia, são apartamentos menos custosos, mas talvez mais modernos, situados, talvez, em zonas facilmente raggiungíveis do centro, através de serviços públicos ou de máquina. E para vocês terem uma ideia de preço, tá? Um monolocale, que seria um ambiente só, pequenininho, é um aluguel de 20 metros. Sim, 20, 25 metros por quadro. É. E ele sai de 200 a 400, 500 euros, depende sempre da zona, tá? Então, o valor seria esse. Quanto mais afastado, menor o preço. São apartamentos, em palais velhos, de periferia, onde a zona periferia tem um valor muito baixo, que seria também 250 euros ao mês. Pouco, muito pouco. Pouco. Quando é afastado do centro histórico, pode também ser uma zona que não seja tão valorizada, perto de indústrias, de fábricas. Então, o apartamento pode ser bom, custar pouco, mas não vai estar ali do teu lado a padaria, né? O supermercado, tem que pegar carro para fazer tudo. Então, tudo depende, né? É bem difícil de estar avaliando nesse modo. Você tem que saber bem o endereço, onde é que você quer morar, quanto você pode pagar também, pretende. E eu vou deixar um site de aluguel de casos aqui na Itália, mas pelo Google vocês encontram centenas desse tipo de site, tá bom? Para auxiliar aí quem estiver procurando. O segundo item, pensei em falar sobre o custo de água, luz, né? Vamos começar pela água. A água aqui na Itália não custa tanto. Para um casal, lorando ao mês. Vinte euros o máximo. Vinte euros, né? Então, tá ótimo. Isso também porque, por exemplo, para esquentar a água do chuveiro, na Itália se usa muito o gás. Já no Brasil, a gente usa a parte elétrica, né? Para estar esquentando a água do chuveiro. O gás, como funciona aquilo? É que nós chamamos a chuveiro de uma caldaia. Dependente. Sim, dependente. Onde esta caldaia se elaca para o rescaldamento de local, que é através de tarmosifones, de renovatórios. O gás, ele esquenta os aquecedores da casa, que isso também, para quem é do Brasil, não está acostumado, não sabe o que são. São os aquecedores, eles ficam nas paredes da casa e funcionam através de água quente, que vem aquecida por esse gás. E essa caldaia esquenta também a água... Água para ir sanitário, para lavar, para ir para o banho, isso. Mais ou menos, o gás, ele não vem, o valor não vem dividido mensalmente, é bimestral, não é? Sim, de solito é bimestral. Então, assim, a cada dois meses, um casal paga mais ou menos quanto? Mediamente, se se guarda tudo o arco do ano, são cerca de 200 euros. Mais ou menos 200 euros, pensando no ano todo, a cada dois meses. Agora, sobre o transporte público, eu não uso metropolitana, porque aqui, em Mantova, não tem metropolitana. Mas o metrô, ele custa, em média, 1 euro, 1,50 euro. Dependendo de onde você se encontre, esse bilhete pode durar uma hora ou um dia todo. Assim como os ônibus, o bilhete tem uma duração de tempo e ônibus custa, no máximo, 2 euros. É isso, né? Como terceiro item, ah, lembrando que estudante tem desconto, pessoas acima de 60 anos. Isso acontece também no Brasil, mas para que vocês saibam, está aqui também. Tem esse tipo de risco. Vamos falar sobre carro. Um carro aqui na Itália custa pouco, um carro usado. Você pode encontrar um carro usado muito bom por um preço de 500 euros. Pouco isso. Principalmente porque quando a gente está falando aqui sobre euro e você está pensando em vir morar aqui, você vai receber o salário em euro. Então, não faça a conversão. Não mude, não transforme o dinheiro em real. Senão você vai sair completamente da vida que você tem aqui comparando com aquela do Brasil. Esse tipo de pensamento, de transformar a moeda, a gente faz quando a gente é turista. Mas a partir do momento que você recebe em euro, você tem que pensar como alguém que recebe em euro, os gastos em euro, tá? É um conselho para que você se adapte logo. Senão, tem gente que até hoje vai no supermercado, nossa, tudo isso, nossa. Claro, você está passando para o real, vai ser sempre mais caro, mas se você não passar, porque afinal você recebe em euro. Bom, um carro novo, a partir de 8 mil euros, com essa crise, então, os preços estão caindo do carro. A gente chama de automóvel, mas a carca está passando ali 8 mil euros hoje. Depende, aí os acessórios, duas portas, quatro portas, ar-condicionado e tal, mas por 8 mil euros, um carro novo você consegue comprar. O que custa aí é o seguro, 250 euros anual, anual? Anual. Pouco para o seguro. Ah, e quanto mais tempo tem teu carro, menos custo. Bom, sobre o combustível, a gasolina aqui, a gente encontra de 1,70 a 1,75, mais ou menos. Já o diesel, 1,64, 1,67, depende se você está na autoestrada, ou se você está dentro da cidade, vai depender do fornecedor, mas é mais ou menos esse preço. Agora, uma curiosidade aqui da Itália, que quando você adquire uma televisão, um aparelho de televisão, você é obrigado a pagar uma taxa de uma emissora de televisão, a RAI. Se você não paga essa taxa obrigatória para ter os canais da televisão, que são canais públicos, mas que você é obrigado a pagar, pela nota fiscal, venha saber, eles vêm na tua casa retirar o aparelho. Então, essa taxa custa mais ou menos por ano, 150 euros ao ano você paga para ter essa televisão. São 4 canais, são alguns canais, nada que tem também. Todos os canais da RAI. Todos os canais da RAI. E mesmo que você não goste, não faz questão de ter, é obrigado. Sem contar as televisões pagas, como a Sky, mas aí como eu não tenho em casa, não sei informar precisamente os valores, mas acredito que o pacote, que custe menos da Sky, esteja entre 25 e 30 euros. Agora, internet. A internet, você consegue adquirir uma rede de internet a partir de 20 euros, não? Sim, depende. Depende sempre da velocidade. A velocidade, né? É uma de 7... Então, mas a mais baixa, acredito que seja esse valor. Dá 20, dá 20. 25, 20. Ao mês? Sim, ao mês, por mês. Então, de 20 a 25 ao mês, 25 euros ao mês. Depende da velocidade, sempre ali a empresa, tem que fazer pesquisa. mas para vocês terem uma base de preço. Celular. O celular, no caso, eu não tenho tantos contatos, então, com um cartão prepago de 10 euros, eu consigo passar um mês tranquilamente. Para quem usa bastante, aí seria a linha pós-pada, os valores. Sim, o que trabalha com o celular, é o que eu tenho de 30 a 40 euros ao mês, né? É, de 30 a 40 euros, depende da... Como é que trabalha com o celular? Porque é em taxa, né? É tudo diferente dos cartões... Oi, gente, tive que parar o vídeo porque descarregou a bateria, então, estamos aqui de volta. Estou aqui com a minha colinha para não esquecer nenhum item. Vamos passar agora para a caixa de lixo. Aqui, o lixo, ele é separado. Existe a coleta de lixo seletivo. Então, papel, plástico, tudo vem separado. E para cada dia da semana, tem o dia de recolhimento de determinado lixo. Para que venha retirado na porta da sua casa esse lixo, você deve pagar anualmente um valor. Para o casal, dependendo sempre de quanto é grande a casa, porque é em base também na metragem da casa, eles estabelecem o valor, que pode ser de 100 a 300 euros anual. O que mais que conta? Ah, sim, um detalhe. Se você não separar de forma correta, eles enviam uma multa para a sua casa. Ou seja, eu já tenho um absurdo de pagar para o lixo e você ainda tem que pagar a multa se você misturar. Claro, acredito que se tiver uma coisa ou outra, não chegue a sair a multa. Mas se acontecer sempre e tiver grandes quantidades de coisas misturadas, eles mandam essa multa sim. A base do preço é também em base a... Em base a... A quantidade de esgotamento o quanto de lixo não reciclável vocês jogam no lixo. Vem também estipulado o valor anual para cada família, para cada casa. Mas de 100 a 300 euros, eu acredito que seja o valor para um casal. Alimentação. Para quem ainda não viu, eu fiz um vídeo dando uma ideia de supermercados, valores, das coisas que compramos no supermercado, de custo de vida no supermercado. Para um casal, 200 euros ao mês dá para fazer boas compras no supermercado. Claro que aí depende quem come almoço e janta em casa, sabe? Ou quem trabalha fora e a empresa que pagou o almoço. Então, são 7 dias da semana não são cheios, né? Tem a metade que vai ser fora de casa. mas 200 euros é uma base boa para um casal ao mês. Se alguém que mora na Itália tem uma outra experiência e é um casal, deixa aí embaixo mais ou menos se quiser dividir com a gente o valor mais ou menos de despesa. Mas acredito que seja 200 euros. Para sair para comer fora de casa, um casal de 50 a 60 euros pizza ou um prato de pasta de massa. Claro, se vocês dois pedirem a entrada, porque aqui na Itália acontece bem, entrada, o primeiro prato que costuma ser carboidrato, o segundo prato que costuma ser carne, peixe, o contorno, que é batata, arroz, salada, mais doce, e vinho, e água, e coca-cola, é claro que esse valor vai aumentar. Mas um almoço ou um jantar simples, mais ou menos 60 euros, você consegue em um bom restaurante, sim. Quanto a roupas, a vestimenta, aqui tem as épocas de grandes saldos, aliás, começou ontem os saldos aqui na Itália, e os preços vão lá embaixo, você encontra, por exemplo, calças de marca, calças jeans de marca por 15 euros, calças de qualidade, blusas, acessórios, sapatos, o que custava 100 euros, chega a ter 50%, 70% em cima do valor inicial. Eu, para os meus filhos, visto eles muito bem, é uma loja, que é uma filial da França, e com preços baixos, acredito que todos aqui podem se vestir e vestir os filhos muito bem, sem sentir tanto no bolso. Assim como brinquedos, você entra em loja de brinquedos, claro, brinquedos como o Lego são brinquedos caros, mas, mesmo assim, não tão caros como, ao menos, quando eu estou no Brasil e vejo os preços, eu fico realmente assustada, ainda mais porque o salário no Brasil não é tão alto. Então, acredito que nesse ponto, aqui, praticamente todos podem ter o que desejam, é difícil uma pessoa que passe desejos, né, amor? Acredito que seja assim. E acabou por aqui, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, algum ponto que eu não citei, deixem aí no comentário para que eu faça um novo vídeo, ou mesmo responda, a gente troca informações. Eu espero ter ajudado vocês com as informações, que vocês tenham apreciado o vídeo. Quer dar um tchau? Tchau, tchau, mãe. Tchau, tchau, tchau. Que perigo. Tchau, tchau. Tchau, ela é próxima. Então, calma. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e se tiver sugestões de vídeos para que eu traga o orelho, você vem com prazer como eu... Tá bem, ela é próxima. Sim. Então, tá, gente. É um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Falando em água, aí no Brasil a gente esquenta água do chuveiro... Eu não tenho porra, eu tenho como... Com eletricidade. Com eletricidade. Tá, ok. Tá. Falando em água, no Brasil a gente está acostumado a esquentar água do chuveiro com eletricidade. Quanto de que em geral é o seu recente com o seu dedo? Não? Não. não. É longíssimo. Não. Falando... Ah... Tu gostarão ou não? Não, não, não. Eu quero continuar, amor. Vamos lá. Falando em água, no Brasil a gente está acostumado a esquentar água do chuveiro eletricamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí